Teu, teu 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 A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? Ae mahu inga o e nga hi fãe Ue de mau fã madala me fãe o tugu ki fãe He goi mahu inga hi fãe Lahi be ngã hi mea o mafea e o tua Ke wha whau mai ai ho wha mô ui ki maman Aná ke fili ae manava o e fãe Ke whau mai ai ho mahu wha mô ui Talua e ne hili o e mahu inga o e nga hi fãe Fa vedai go tu duniai maman Ki hã koe aho Koe au koe fãmana duai ae ngã hi fãe Odua koe mahu fãfita i koe mahu kau he aho Mo nibe tala ae Ko mahu wama mamo koe mate koe hangape Koe lolo tonga ae mo ui o guan mate pe ki mahu doro Koe mahu kau he aho Koe kuhame e si i a Ki he mahu wakai i he o fãe a fionna Mahu fãfita i lai ae ki ho a fio E aí 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 E aí